Aqui, Tomaizinho Tomaizinho, você mereceu pra caramba, jogou pra caramba Parabéns, Tomaizinho Jogou bem pra caramba É isso daí, lindo de morrer Valeu, hein? Valeu o esforço, foi um jogo difícil Pro azulzinho Mas conseguimos um empate É isso daí, fica aí junto que agora eu vou tirar uma foto Eu tava filmando Vai lá, vai lá, vai lá